Temos um hall grande. Jardim de inverno e aqui embaixo da rampa ainda tem as churrasqueira a carvão, fogão, geladeira e tal para reunir. Os arzinhos debaixo e ainda tem aqui a taça. Mistura bem interessante aqui de demolição. Não foi tão bem cuidado mas o apartamento é fantástico. Esmergue o fogão. Isso aqui é marca de chefe. Sala de estar. Aqui onde era a churrasca. Olha aqui que é isolado da sala. Tira a pia, tira tudo isso. Trama para cá.